E aí 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 Eu tava aqui Não, mas eu tô Não, eu vi o avião passando assim O avião tava meio rápido Não sei A empresa tava chamando pra ser que o avião passou direto, mano A gente correu tudo por lá Rapaz A gente correu Aquele negócio, o tratorzinho Aquela empilhadeirinha assim Já era O negócio foi feio Mano, eu corri Até a perna tremeu Ó É Ó É Sempre tem como mudar a imagem Tem, eu tirei um monte de foto, depois eu monto Você faz pra mim? Você faz pra mim Tô Portanto Tô 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 E aí Ah, vai! Ah, você está vendo a porta? Aí fica onde ele ficou, né, já? Aí fica de jeito que pegava Ah, não é? Pegaram não, porque o baldeiro de barulho dele é legal, né? O comandante, o comandante, o comandante foi um pouquinho de chope, né? E você está atingindo lá Ah, não é? Ah, não é? O comandante é que você desceu, né? Desceu, já Só por onde? Só o cheiro dele Rapaz, vai pôr o trigo Foi, mano Eu não tô vendo aí, ele já vai na hora, cara Eu fiz o ano de dezembro, hein? Ah, vai, tá